Música No projeto que nós realizamos no Instituto Terra em Amorés, Minas Gerais, aconteceu uma situação muito interessante. Eu sempre ficava atrás da caçamba do carro, lógico, para tentar encontrar os animais, porque dentro do carro sua visão fica bem limitada, só pela janela. E eu em cima do carro, já com a minha câmera, me permitia uma praticidade muito grande. Quando eu encontrava um animal, eu não precisava sair do carro para fotografar. Num dia desses que eu estava em cima do carro, eu vi uma cor diferente, uma cor que eu já conhecia, que não é característica da vegetação. Ah, mas aqui, olha aqui, o tamanho do Anembo, rapaz. Lá é o Anembo. Achamos! Quando eu falei, estava o mateiro, estava o nosso guia, né, junto com a gente, e eles acharam que eu tinha visto um cupinzeiro ou alguma coisa assim, mas não, era um tamanduá de verdade. Eu estava com a minha lente, né, zoom, e eu consegui fazer a foto nesse primeiro momento, só que nós tentamos ficar à noite também para ver se o tamanduá descia lá, mas ele não desceu e nós fomos embora. No outro dia, quando nós voltamos, ele não estava mais lá. Mas já essa foto que eu fiz, já valeu a foto do animal. Não, 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 não.